E aí galera, é hoje o lançamento do nosso sorteio de 100 reais, eu vou sortear 100 reais, pra quem aí ganhar vai gastar na Steam, vai comprar 100 reais de jogos, que beleza! Então, pra participar é muito fácil, se liga só galera, você tem que estar inscrito no canal, depois deixar o like no vídeo e deixar o teu nome aqui embaixo, a gametag da Steam, o nome que você tá lá, que você tem na Steam, mais o e-mail, porque se você ganhar, eu vou ter que entrar em contato com você, então você coloca a gametag da Steam e logo após você coloca o seu e-mail. Você pode comentar quantas vezes você quiser, beleza? O sorteio vai ser por comentário, eu vou entrar no site e vou colocar o link lá, e lá esse site vai pegar os comentários do vídeo, né? E vai sortear uma pessoa lá, que comentou aqui embaixo no vídeo, tá certo galera? Então, tá muito fácil, 100 reais pra você gastar na Steam, eu vou comprar aí um vale-presente, vai ser um vale-presente de 100 reais, então galera, participe, o sorteio vai ser no dia 29 de junho, beleza? Vai ser dia 29 de junho, então tem aí praticamente uma semana pra vocês participarem do sorteio, beleza galera? Tamo junto, então 100 reais pra você gastar na Steam do jeito que você quiser, você vai comprar lá jogos, vai comprar o Elotrux Simulator 2, ou então Boost Simulator, Vocês vão fazer a festa, não, quem ganhar vai fazer a festa, tá certo? Então comenta aqui embaixo, deixa aí a tua gametag da Steam mais um e-mail, beleza galera? É o sorteio de 100 reais, eu quero fazer esse sorteio todo mês, todo mês eu quero fazer esse sorteio de 100 reais, beleza? Tamo junto então galera, boa sorte pro ganhador, e vambora então, comenta aí, deixa o like, compartilha com seus amigos, valeu galera, tamo junto!